Mais nada, obrigado pela disponibilidade em conceder essa entrevista. Imagino que esteja um pouco corrido agora com... Você está em gramado agora, nesse momento? Estou em gramado, no quartinho de AirBnB. Ah, sim. Imagino que esteja bastante corrido aí, né, com a exibição e o lançamento comercial já na próxima semana. Se estando disponível, posso iniciar com as questões? Com certeza, cara. Vamos embora. Prazer estar aqui. Por falar em gramado, eu tenho alguns amigos que estão aí cobrindo presencialmente e todos me falaram que o Marte 1 foi o filme mais aplaudido, mais ovacionado até então, que está sendo exibido na competitiva de filmes brasileiros. Como você avalia essa recepção e essa expectativa, inclusive, também de Marte 1 levar vários prêmios aí em gramado e também quero saber como é justamente dessa possibilidade de voltar a ter um contato, uma recepção com o público, uma vez que, se eu não estou enganado, o Marte 1, ele começou a sua trajetória por festivais em Sundance, mas Sundance esse ano foi virtual, né? Então, como é a possibilidade de voltar, né, aos cinemas, de conversar com o público, de ver ele reagindo? Cara, foi uma coisa muito forte, assim, Alex, porque acho que eu tenho a sensação que a gente passou por anos muito duros, assim, pela questão da pandemia e do governo brasileiro, que eu acho que também distanciaram muitas pessoas, fisicamente, diretamente, eu acho que foi um golpe no geral, assim, na saúde, na nossa autoestima e nessa presença em salas de cinema, né, por uma certa ideia de coletivo, assim, né? Então, quando a gente chega em gramado e é recebido com tanto carinho, assim, pelo público, né, tem esse momento ali de uma sessão em que, ao terminar, as pessoas ficam ali muito tempo na sala, a ponto de que o pessoal teve que mandar a gente ir embora pra entrar na próxima sessão. Então, assim, poder fazer parte, assim, da equipe de um filme que viabiliza esse sentimento, né? Eu acho que é uma coisa muito potente, porque eu sou, antes de tudo, um cinéfilo, né, cara? Um espectador, assim, que adora ver filmes, adora ver audiovisual e sonha em fazer cinema desde que era criança. Então, isso tudo, pra mim, tem um efeito muito grande de algo surreal, assim. Então, eu sou muito feliz, assim, porque essa trajetória do filme me proporcionou, de Sanderson até agora, acompanhar um pouco a distância, algumas recepções. Eu pude ir pra alguns festivais fora, mas esse encontro com o público brasileiro, estando aqui com o elenco e com outras pessoas da equipe, ele, de fato, é muito especial, assim. Ele é muito especial porque tem esse lugar, desse abraço e desse calor da gente estar vendo ali numa tela, todo mundo junto, participando de uma espécie de comunhão daquele momento, né? Isso, pra mim, é incrível, assim. Concordo. e eu quero, agora perguntando sobre o filme, saber sobre a gênese dele, porque é um filme que abre num período ali do fim de 2017, quando Bolsonaro é eleito e os eventos seguintes já se dão ali num processo de transição política dentro do país. Quero muito saber se quando esse roteiro foi elaborado, a intenção de fazer desse filme aconteceu, ele se deu também por algumas inquietações diante dessa transição que o país estava atravessando ou se foi uma outra ideia que te direcionou pra esse mote? Sim, o filme, ele é um filme que ele começa a nascer em 2014, né? Então, bem antes, de fato, dessa eleição e da posse, apesar de que filmamos em 2018, em novembro, logo após a eleição, e era o meu desejo quando eu escrevi o roteiro que ele seria contextualizado na época em que a gente filmasse. Então, o filme responderia também a qualquer movimentação cultural que fizesse parte daquele momento, né? Calhou de ser uma movimentação bem radical, né? Em termos do... O que o país estava se tornando, o que aquela eleição representou em termos de polarização entre as pessoas. Então, isso veio ao Marte I como algo que já era planejado culturalmente, mas não especificamente como uma resposta a essa eleição diretamente, né? Mas, dito isso, né? Quando esse filme começa a nascer ali na Copa do Mundo e um pouco depois, é um momento já de muita turbulência, né? No país, eu coloco assim como uma espécie de crise de identidade que a gente começou a viver e começou a se intensificar, porque acho que todo mundo se pronunciando mais verbalmente sobre suas preferências políticas, preferências sexuais, gênero, raça, as identidades meio que saindo pra fora e ao mesmo tempo se colidindo, né? Então, acho que essa multiplicidade, assim, que gerou esse caos que o Brasil virou, né? Que é uma multiplicidade que ela é muito positiva de se emergir, mas também ela gera respostas e reações, né? Então, acho que todo esse entrecruzamento de ideias, assim, sentimentos foi alimentando o Marte I. Então, quando essa eleição entra no filme, ela acaba fortalecendo isso, né? E aí também, né? A gente pensar que o fato de um filme filmado em 2018 que acaba sendo lançado quatro anos depois, né? Por causa da pandemia, acaba que inevitavelmente esse assunto fica forte, né? Esse assunto vira um pouco centro por estarmos em ano de eleição, né? Mas eu acho que na base da narrativa do filme se transcende, né? Acho que essa questão é parte cultural e contextual, mas o filme está muito além disso, né? Porque a essência do filme já era anterior a isso e, de fato, não foi radicalmente modificada por esses eventos específicos. Ela foi sendo aprimorada e fortalecida enquanto uma ideia do que eu precisava falar. Assistindo ao filme, eu tenho a impressão que até talvez ali a metade do segundo ato é um filme que me parece muito, a princípio, muito mais pautado, assim, por acontecimentos, circunstâncias que formam aquela dinâmica familiar do que necessariamente uma narrativa tradicional que já nos primeiros instantes pauta ali quais são aqueles personagens, quais são os objetivos dele e como eles vão chegar a tais objetivos até a conclusão da história. Eu me pergunto como que... Eu pergunto a você, na realidade, como que foi para fazer o desenho dessa narrativa, sobretudo porque é um filme que você também assume a montagem. Você também tem outras experiências, outras vastas experiências como montador, mas me chama a curiosidade também de que é que você está sendo, está montando essa história em uma direção solo vinda depois de No Coração do Mundo, no qual você partilhou ali a direção. Sim, eu acho que o Marte 1, de alguma forma, principalmente, como você falou na sua primeira metade, eu acho que é um filme que de alguma forma ele até rema contra uma certa mecanização de olhar que talvez a gente vem passando por séries e outros produtos que estão ali no streaming que realmente precisam prender a sua atenção com uma certa obsessividade, uma obsessão em te manter ligado e aí a coisa se constrói de uma maneira em que tudo precisa se interconectar de uma maneira muito ágil. Eu, inclusive, gosto de narrativas como essa, tenho projetos que talvez vão se relacionar mais com esse ritmo mais ágil, mais dinâmico, mas o Marte 1, ele, para mim, pasta por um primeiro momento em que precisa estabelecer em um nível talvez até um pouco mais radical de linguagem o espaço daquela família, as individualidades. Então, de fato, não vão ter grandes acontecimentos que vão passando ali no início do filme que vão ficar te movendo uma coisa leva a outra, puxa, por algum momento você é colocado radicalmente em um estado de cotidiano. Eu acho que isso tem uma potência, eu acho que isso tem uma vida, porque quando a gente chega na metade do final, eu acho que quando a gente começa a realmente ver que as coisas, quando a gente começa a ter uma espécie de payoff ou conclusão de coisas que foram abertas lá no início, a gente já conhece esses personagens, a gente já sabe por que eles estão passando, a gente já entende um pouco o lugar íntimo deles, seja na palavra ou no silêncio, e isso, para mim, torna o final muito mais potente do que talvez se eu tivesse uma ilusão de ritmo um pouco maior que talvez tivesse que correr um pouco com as coisas. Então, esse é um tempo que eu escolhi nesse filme, entendendo também que teria isso, um convite que talvez não está necessariamente na moda que seja narrado dessa forma pelo que a maioria das pessoas estão assistindo. Mas, ao mesmo tempo, é uma proposta de convidar o espectador a ter um outro tempo também, de observar as coisas com mais calma, com simplicidade também, que eu acho que é uma chave para o filme. Eu não quero, nesta próxima questão, revelar nada em relação à conclusão da história, mas ao mesmo passo que você disse que essa história foi pensada em 2014, mas existia uma adaptação para o momento em que ele começou a ser rodado, eu me pergunto também se a conclusão dessa história já estava desenhada lá atrás ou ela também é uma consequência do período em que você iniciou as filmagens, porque, de certa forma, Martinho tem muito uma conclusão que parece nos direcionar para esse caminho de que estamos num impasse, sobretudo de gerações, das gerações mais adultas até as infantis, juvenis, mas é um filme que abre uma esperança de diálogo, de conciliação entre essas gerações que aconteceu uma ruptura, sobretudo, nesses últimos quatro anos. Queria que você comentasse sobre isso, se essa conclusão é um reflexo também do período em que as filmagens começaram, ou seja, foi desenhado lá atrás, ou se tem outros contextos, outros comentários a respeito de como ele se desenha. Sim. Esse final todo do filme ele é basicamente idêntico desde o primeiro tratamento de roteiro. Acho que esse era um sentimento que... Não sei se eu instintivamente antecipei um momento ruim, ou se essas deuses e deuses do cinema que fazem a coisa acontecer num certo timing necessário, porque eu tinha desde o começo essa ideia de superação, de uma possibilidade de superação como uma chave, de conciliação, perdão e superação como uma chave para superar as adversidades. E, de alguma forma, isso só vai se fortalecendo com os acontecimentos. Então, quando isso vai para aquele contexto e para o momento em que eu filmei, sem dúvida alguma, isso se fortalece. Esse final me parece mais potente até do que quando ele foi escrito inicialmente. Mas é louco, porque essa essência é algo que sempre foi o motor do filme. Então, de alguma forma, isso estava exatamente do mesmo jeito. Inclusive, sem dar spoiler, mas você sabe da frase final do filme, dita pelo personagem do Wellington, exatamente essa frase sempre existiu. Desde a primeira linha de roteiro, sempre foi essa frase que acaba hoje sendo muito significativa. e representativa de tudo isso que você disse. Gabriel, é isso. Muito obrigado pela sua disponibilidade dentro dessa correria e considerando essa rápida entrevista. Desejo sucesso com a trajetória. O filme estreia semana que vem, dia 25 de agosto. E que amanhã em Gramado você consiga coletar alguns outros por ele. Muito obrigado. Márcio. Valeu, querido. Obrigadão. Até a próxima. Um abraço. Até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau.